Minha nossa, minha nossa, eita, essa bela ruim, Black Cidês, Black Cidês, Black Yama, Everardo Produções. Ai, como eu amo, Joana, Joana, eu te amo, meu amor, eu e você. Me diga em mais, dois corações, tenho só, e nosso amor, é demais, é nosso amor, Oh, 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 oh Eu amo, eu e você E ninguém mais, dois corações Em um só Somos assim, apaixonados Amores líbias, dois namorados Joana E o nosso amor É demais É o nosso amor Quando for Sua Eita, chapéu de Corobinho A concha é pó Toca mais Toca mais, forró Black City Black City E é nossa, que fantasia, hein? Vai, Paulinho Cedês, banda DBS- Divulgando chapéu de couro E é bom É, Bernardo Produções Esse é o homem lá da União dos Moradores Lá do Conjunto de Vó Black City Black City Nessa longa estrada da vida Vou correr e não posso parar Na esperança de ser um campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser um campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo Se ele ficou Vindo a estrada Se o cansaço Me dominou Vindo as vistas Se escureceram E o final da corrida Chegou Eita, BGB Depósito de bebidas BGB e armarinho Rei das filas Meu patrão, Cícero E minha quadrupa E ele, Everardo É história E Maracanãú, viu? É Esse é o exemplo da vida Para quem nada quer Compreender Nós devemos ser O que somos Ter aquilo que vem Merecer Nós devemos ser O que somos Ter aquilo que vem Merecer Mas o tempo Se ele ficou Vindo a estrada E o cansaço Me dominou E o final da corrida Chegou Mas o tempo Se ele ficou Vindo a estrada E o cansaço Me dominou Minas cestas Se escureceram E o final da corrida Chegou Black Cedês Black Cedês Agora Se chapéu Toca mais, toca mais Tamponenta Dá pra isso aí Bora É desse jeito Isso Vai Eita Cláudio As santorinhas voltaram E eu também Eu também voltei Os dias que deixei Nós somos Antorinha Que foi E que foi A procura de amor Às vezes volta Às vezes volta cansada Ferida machucada Mas volta pra casa Batendo as suas asas Com grande dor Igual Igual a Antorinha Meu padre Sonhando Mas foi Tudo de bom Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma antorinha Voando Sotinha Não faz Feijão Bora galera Da Maraponga Rapaz Cuida Como é que é Cláudio As santorinhas Vou usar E eu também Voltei Pousar no velho Ninho Pro dias que deixei As santorinhas Voltaram E eu também Voltei Pousar no velho Ninho Pro dias que deixei Nós somos Antorinha Que vão E que vem A procura de amor Às vezes volta cansada Ferida machucada Mas volta pra casa Batendo as suas asas Com grande dor Igual Igual a antorinha Meu padre Sonhando Mas foi Tudo de bom Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma antorinha Voando Sozinha Não faz Feijão Eita Cláudio Rio Acunha Leque Cidês Leque Cidês Bora casa do idoso Sonho encantado Minha padroa Ellen Martins Acunha Bora Martins Sou um engenheiro formado Advogado Promotor Meu irmão Toda família Tem tesão De lado Mas outro De formado Me forrói Sou filho de doutor Engenheiro formado Advogado Promotor Meu irmão Toda família Tem tesão De lado Mas outro De formado Me forrói Em mulher E de semana Que mano Vai dar uma cana Na mesa do bar Bota e parida pra tocar Esqui na mesa Mulherada tá dançando Ele é porroseiro A mulherada tá gostando Ele é porroseiro Cachaceiro Bebe pinga Militeiro Caçula da família Ele é porroseiro Cachaceiro Bebe pinga É militeiro Caçula da família Sou filho de doutor Me forrói Advogado Advogado Doutor Meu irmão É Toda família Tem tesão De lá Mas outro De formado Me forrói Sou filho de doutor Engenheiro Formado Advogado Promotou Meu irmão É Toda família Tem tesão De lá Mas outro De formado Em forrói E em mulher De nome Alternativa De seguros De private Bora professor Três automóveis Passiveu Veigo Black Civil Black Civil Sou filho de doutor Engenheiro Formado Advogado Promotou Meu irmão É Toda família Tem tesão De lá Mas outro Ovo é Formado Em forrói Em mulher Sou filho de doutor Engenheiro Formado Advogado Amor Do meu irmão Mel Toda família Tem tesão De lá Mas outro É Formado Em forrói Em mulher Tem de semana Que o maninho Vai tomar Canta Camisa Do bar Bota o parido Pra tocar Com o mistério A missa Mulherada Tá leçando Ele é porrozeira Mulherada Da gostosa Ele é porrozeiro Cachaceiro Bebe e pinga É militeiro Cachaceiro Bebe e pinga Ele é porrozeiro Cachaceiro Bebe e pinga É militeiro Cachaceiro Bebe e pinga É militeiro É militeiro Amor Advogado Promo do meu irmão Mel Toda família Tem tesão De lá Mas outro É formado Em forrói Sou filho De doutor Cachaceiro Amor Advogado Promo do meu irmão Mel Toda família Tem tesão De lá Mas outro É formado Em forrói Da lida Da cd Gravando Tudo Eu vi Tá balançando Ele no piaria Reborracharia Passível Veículos Luz Automóveis Boteco Dois Irmãos Bora meu parceiro Raimundo Cuida negra Cuida no forró Xamu 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 Black Cid Black Cid Perreira Jaguinha Mercadinho Confiança Vamos balançando Antônio Câmera Irmão Dezério Pincão Vamos no forró Vamos no forró Black Cid Black Cid Xamelo E Coral Vivo Cláudio Vivo Amigo O que é que passar contigo Ultima mentinha Tá muito deprimido Parar de pôr a culpa no sistema Os outros são os outros Cada um do seu Flabima Para de sofrer Para de chorar Vindos de vive Vindos blá 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 Tô passando aí Eu vou te salvar Só passar o outro Que a vida vai melhor Para a fé Mistura Dos Flabemas Com cachaça A vida é muito curta Pra ficar em casa Para Alex Mistura Dos Flabemas Com cachaça A vida é muito curta Pra ficar em casa Para Cavalcante Com a gestira Milão dos homens Olha aí Para Alex Para Alex Para Alex Com a geniça Do rei no cavale Vamos no forró Valeu rei de parceria Valteria Natal Inácio Amigo O que é que passa contigo Ultima mentinha Tá muito deprimido Parar de pôr a culpa no sistema Os outros são os outros Cada um do seu Flabima Para de sofrer Para de chorar Pindos de pipi Pindos blá 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 Tô passando aí Eu vou te salvar Só passar o outro Que a vida vai melhor A tal doce é ver Mistura Dos Flabemas Com cachaça A vida é muito curta Pra ficar em casa Mistura Dos Flabemas Com cachaça A vida é muito curta Pra ficar em casa Para das arenas alternativas De seguros Tem que me bater E se tá comigo Vamo professor Brincel automóveis Vára Neto Rico Paxiga e passível veículos A vida é muito curta A vida é muito curta A vida é muito curta A vida é muito curta